Fala pessoal, tudo bem? Walter Volena, executivo de vendas aqui do grupo Autocraft BMW Rio de Janeiro, a casa da BMW no Rio. Queria falar pra vocês hoje das nossas 850 GS. Aqui ao meu lado esquerdo, eu tenho uma Premium, na sua cor verde Pollux, muito bonita. Você olhando aí, você tá achando que é preto, mas ela é verde. E eu tenho essa 850 Premium Plus, branca na sua cor, Rally, lindíssima. Qual a diferença básica entre elas? Suporte GPS no bidon e suspensão eletrônica pra que você consiga regular a altura. Quer saber mais sobre essa moto? Vem pra cá. Forte abraço! Forte abraço!